A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entendido A CIDADE NO BRASIL 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 Eu cuido disso. Obrigado. Aguente, posso costurar você. Fui atingido! Eu cuido disso. Um a menos. Fui atingido! Ei, me ajude aqui! Vágalo, cuidado! Fui atingido! Rápido! Não tem muito tempo! Fui atingido! Eu cuido disso. Fui atingido! Fui atingido! Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou sangrando Um vagabundo a menos Peguei você Te devo uma Terminado, saio Lá vai Espere Terminei, pode sair Malvo atingido Caçador, ali Ele morreu Ninguém sabe o que era dessa Eu cuido disso Alvo atingido Aguente, posso costurar você Ei, me ajude aqui Eu cuido disso Fique atento Não, não pode sair Alguém vem aqui, me ajude Assuma a posição Tenho que me recuperar Fui atingido Aguente, posso costurar você Fui atingido Eu já estou Espere Estou Estou Não! Ah! 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 Um a menos! Um caçador a menos! Vagabundo! Atenção! Porrada! Não enxergo! Matei um! Legal! Peguei um! Meu banho disso! Está cobertura! Não enxergo! Batei um! Menos um para se preocupar! Querido! Não enxergo! Não enxergo! Atenção! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Menos um pra se preocupar. Arvorengido. Área segura. Façam as malas. Vamos voltar pra casa.